A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOCÊ PODE ABANDONAR SEU CORPO, MAS NUDO LAR ENFRENTEM-ME Com cada morte, eu tenho honra. Com honra. Quero só. Hora de acertar as contas. O inimigo precisa de 15 abases para... Hora de acertar as contas. Você assumiu a liderança. Oi? Não se preocupem, queridos. A cavalaria chegou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ali! Foda-se! E aí? Me estranhaste? Agora me sinto bem melhor! Já volto! Vamos ficar no topo! Já volto! Voltem! Falte-se! Apenas foi! Lá são no topo! Solda-se! Apenas é o templo! E agora a melhora! Puxa-se! Isso ainda não terminou! Pra trás! Opa, opa, opa! Três abates restantes. Sai pra lá! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, opa! Faz alguma coisa! Dois abates restantes. Opa, opa! Tem cobertura! Tá caído com uma boa! Ai? Não! Ai? Um abate restantes. E aí? Hora de aliviar a pressão! Olá! Ah! Minha vontade! Comprei! 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 Aparei meus mãos! Pronto! Comprando o fogo! Comprei! Vamos resolver logo! Olá! Tô ficando sobrecarregado! Tô ficando sobrecarregado! Tô ficando sobrecarregado! A trabalho a ser feito! Partida concluída! Primeiro lugar. Jogada da partida. Tchau, tchau.